Está confirmado no G4, mas também dá para tentar. Muito bem, eu pedi para a Câmara 2 ficar fixada ali, grudada no chão, posicionada no Ribeiro Neto. Agora o Renato vai pedir desculpas, o Ribeiro vai pedir desculpas ao Renato, porque você vem criticando ele há muito tempo aqui no programa, que ele não é alteral, que ele não sabe montar time, não sabe dar padrão tático, que herdou tudo do Roger Machado. O teu pedido de desculpas para o Renato Ribeiro Neto? O meu pedido de desculpas é para ti, Merenguete, por não poder atender o teu pedido. E eu faço isso com tristeza, porque, pô, tu é meu líder, né, cara? E eu não vou entrar em promenores do brasileiro, porque eu não quero parecer o chato do programa. Eu tenho uma opinião muito bem calcada no que o Grêmio fez ontem, que é ter... Não, ontem foi falda, ontem o Grêmio estava de falda. Não, no sábado o Grêmio fez o jogo do ano e ganhou o título do ano. Já decidiu isso aí? É o que eu acho. Sim, mas tu já decidiu isso aí. Não, eu não decidi, é a minha convicção. Se o Grêmio fizer, não tem problema nenhum, estarei eu aqui de peito aberto. Meu Deus, eu não consegui enxergar o poderio do Grêmio diante de adversários tão fortes do campeonato nacional. E o Renato sendo autoral, que tu questionava. Bom, agora eu vou falar o que eu quero falar, meu nobre chefe líder. Vamos lá, chefe não, amigo. Sempre, sempre. É verdade. Eu tenho que reconhecer que desta vez o Renato só assina autoral. Obrigado. Obrigado.